E amigos, eu sou o Botelho, sejam bem-vindos para mais um vídeo de AvaKeyLife no canal, com o canal Voltando a Ativa. Esse canal vai bombar, então eu quero vocês compartilhando com todos os seus amigos aí, se não compartilhar, vou te dar um tiro. Mentira, não vou te dar tiro nenhum não, porém ajuda aí, compartilha com seus amigos que isso ajuda muito. E não se esqueça, deixe muitos gosteis aí embaixo para vocês estarem me incentivando a gravar mais vídeos de AvaKeyLife, porque tá meio flopado o canal, então dessa forma vocês me ajudam a fazer o canal bombar de novo. Então deixa o gostei aí, vamos bater uma meta de 5 mil likes. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal para estar recebendo mais vídeos, porque às vezes eu apareci no seu YouTube, na sua lista, e nunca mais você vai ver esse roxinho lindo, esse cabelo roxinho. Então você tem que estar inscrito para receber mais vídeos, então se inscreva aí. No vídeo de hoje, vocês viram lá no último vídeo, que eu tava fazendo uns eventos lá e não sei o quê, tava um pouco focado no evento, porém, eu tava dando uma olhada. O que é isso aqui? Não perca uma celebração gótica? Participe da nossa celebração gótica para fotássemos bruxas e a sobra... Ah, tá tendo um rolezinho, assim, uma festa de Halloween. Inclusive, eu tô pensando em gravar um vídeo apenas analisando os looks de Halloween de vocês. Comentem se vocês querem esse evento, esse evento não, esse vídeo analisando o perfil de vocês. E no vídeo de hoje, eu pensei em estar abrindo a caixa misteriosa, porque tá com itens de Halloween. Inclusive, tem um carro super legal roxo, que combinaria com o meu cabelo. Até porque, deixa eu dar uma olhada, ó, uma análise. Eu estou com 8 mil avacoins. Ou seja, vamos botar uma meta aqui, que a gente pode gastar 2 mil avacoins no vídeo de hoje. E é bom para ver se essa caixa está valendo a pena ou não. Vamos abrir a primeira caixa para... Nossa! Já começou com essa boba que é diamante. Que diamante que é a Vakilife? Parece que eu vou ouvir que abrir caixa misteriosa só me ferro, tá vendo? Ai, gente, eu já tô sentindo que não é muita meia sorte no vídeo de hoje. Tá abrindo caixa misteriosa, cara! Não vai vir nada de... Não, gente. Eu já gastei conta e já foi tudo ruim. Olha, vem um capacete de motociclista para homem. Por acaso, eu sou homem, a Vakilife. Não, gente. Ah, tá uma bomba essa caixa misteriosa. Não, tem que vir pelo menos um presente de Halloween. Pelo menos um, cara. Ó, mais coisa de homem. A Vakilife, por acaso, tá falando que eu sou homem? Eu vou processar esse jogo. Aquela lá furiosa é uma mulher maravilhosa. Mas eu queria as coisas especiais de Halloween. Falou que tava no Halloween, não veio nada de Halloween. Ó lá, camiseta Real Like This. Por que eu quero uma camiseta dessa ainda mais de homem? Uma camiseta feia e de homem. Eu quero coisa de Halloween, bem princesinha. Olha um arco do caçador de masculino. Não, o Ava aqui tá de tiração com a minha cara hoje. Por acaso, o Ava aqui não, gente. Eu vou processar esse jogo hoje. Vem coisa de Halloween. Halloween. Ó, jeito de possuído. O que será que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhada. O que é isso? É uma dança. Nossa, mas que dança bem da esquisita. Parece eu fazendo as minhas aulas de dança. Porque agora eu sou fitness. Que eu quero ficar fitness. Aí eu fico dançando desse jeito aí. Uma dança meio esquisita. O importante é suar, perder caloria. Agora que eu fiquei Halloween. Halloween. Vai vir coisa de Halloween? Nossa. Pra quê? Eu quero diamante. Ava aqui, Life. E diamante serve pra bomba nenhuma nesse jogo. Ó, sapatos Charles de homem. Gente, eu tô sofrendo bullying hoje, cara. Não é possível, cara. Tudo vem de homem. Homem, homem. Eu tenho cara de homem por acaso. Uma cara tão feminina dessa. Eu vou processar o Ava aqui, gente. Não estou gostando disso. Eu já tô ficando... Ai, claro. Olha a saia rodada preta do Llepop. Ah, finalmente um mimo. Deixa eu dar uma olhada isso aqui na loja. Parece que é bonita essa saia. Ó, vamos dar uma olhada na sa... Nossa. É, eu achei que era bonita, mas tá uma bomba aqui. Saia horrorosa. Mas tá indisponível. É apenas para poucas. Será que não vai ver? Eu queria tanto aquele carro roxo. Nossa. Ai, o papel de parede raposa. Ai, que fofo. Ai, agora me ganhou um pouco. Eu gosto de coisa fofa. Ó, vem aí, vem aí. Ó, gente. Eu ganhei asa. Nem ferra numa alguém asa para homens, gente. Eu odeio o Hava Kim Life. Cara, eu ganhei uma asa que vale 22 mil. Eu abomino o Hava Kim Life, gente. Cara, eu ganhei uma asa para... Por que não ganhei para a Lola Friosa? Que ódio. Mano, eu tô com muita raiva. Que ódio. Ah, que ódio. Porque essa asa não é feminina, mano. Não, eu tô triste. Ai, vamos lá. Botar energia positiva nessa caixa misteriosa para vir mais a... Olha. As energias positivas estão dando certo. Vai, vai, vai. Vai vir uma asa para... Ué. Você tentou resgatar a caixa misteriosa demais. Por favor, aguardem. O que é isso? Só porque eu ganhei a asa, Hava Kim Life. Hava Kim, quer me tombar? Põe nada, vai me parar, não. Me dê a minha asa feminina. Ai, que ódio, Hava Kim Life. Deixa eu pegar minhas caixas misteriosas. Olha lá, travou agora. Aí a gente fica aqui esperando o tempo passar, ó. Porque eu nem tenho que gravar vídeo não, né, Hava Kim Life? Ó, enquanto tá travada aqui, vocês podem me ajudar dando sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça aqui no Hava Kim Life. Pode ser trollagem, pode ser uns vídeos assim, mas, ai, reage perfil. Então dê sua sugestão aqui nos comentários pra eu estar lendo e vendo. Porque eu quero, de novo, trazer, assim, pelo menos uns quatro vídeos aí na semana. Eu acho que eu não vou conseguir voltar com aquela mesma rotina de ter vídeos diários. Porque as lives do Facebook estão puxando um pouco mais do meu tempo. Porque meu contrato em horas aumentou um pouco. Então eu tô tendo que me dedicar um pouco mais lá pras lives. Até porque é o meu sustento maior lá nas lives aqui no YouTube. Eu ganho dinheiro pra comprar dois pão ali. E então, querendo ou não, as lives se tornaram o meu meio principal de estar aqui na internet. Porém, mesmo assim, eu não quero esquecer do YouTube. Eu quero postar pelo menos uns quatro vídeos na semana. Realmente, esse vídeo diário vocês podem esquecer que é quase impossível. Por exemplo, sábado e domingo eu acho que eu vou desaparecer. Porque eu quero ir pra o quê? Pras festas. Aí, por isso que vocês têm que me acopiar no Instagram. Que no último sábado eu tava lá maluco no... Tava maluco no rolê. Fui expulso, roubaram meus bancos. Foi tudo. Só que é a culpa e os stories sabem dessas coisas. Bora ver agora se as minhas caixas estão funcionando. Acho que agora vai, ó. O que que a tia tá caixa funcionando? Aí me dá dez diamantes. Dez diamantes pra quem nada. Olha, eu ganhei uma banheira. Nossa, que linda! É babado essa banheira aqui. Bem gótica, bem emo. Ai, achei tudo. E olha, já estamos aqui passando, ó. Acabamos de gastar mil avacões. Ou seja, só temos mais mil avacões pra estar gastando. E depois eu paro. É bom te colocar esse limite pra gente ter uma noção se a gente tá gastando muita coisa à toa ou não. Porém, como eu ganhei aquela asa maravilhosa, eu acho que tá até valendo a caixa misteriosa hoje. Ah! Aí depois você se cabe, a Tata grava a Vaquinha Life. Ó, a Vaquinha não quer que eu grave? Ó, e vem aí. Por que só vem coisa pra homem? Eu tô ficando chateado. Eu sou menina, a Vaquinha. Tinha que ter uma caixa dos meninos e das meninas. Ou então as roupas tinham que, na verdade, ser unissex, né? Não existe isso de roupa pra mulher e roupa pra homem. Tudo isso foi a sociedade que plantou. Agora eu tô lacrendo. Por que, por exemplo, aquela asa tem que ser só pra homem, não pra mulher também? Pois agora eu vou lacrar no Avaquinha Life. Vou colocar lá no meu Twitter e já vou cancelar. Já vou cancelar hoje. O Avaquinha Life é bom que vocês mandam lá o código de amizade pelo Twitter também. Que aí a gente lacra e ainda se adiciona no Avaquinha Life. Agora a asa, né? Pato de... É prato, eu lhe pato. Prato de festa, petiscos, vegetariano. Ó, uma coisa vegana. Eu gosto. Apesar que eu não sou vegano e nem vegetariano, mas gosto também. Eu como. É que, né, na verdade, eu como tudo que aparece. Tá ali na minha frente e eu tô comendo. É, mas não tô gostando mais de tantos presentes assim, não. Da caixa de mistério. Mas se bem que tava ruim também na hora que veio a asa. Tava ruim. E do nada veio a asa de presente. Será que vai ser agora? Asa. Ó, já tá quase chegando no nosso limite de Avaquinha, hein? Eu vou parar, hein? Toda hora é isso, cara. Acho que o Avaquinha Life tá testando, fazendo um teste de fidelidade comigo. Porque se eu parar o vídeo e ir pra outro jogo, ele vai ver. Ai, o Batata foi embora, né? Porém, eu vou ficar aqui porque ele vai me dar uma asa agora. Não vai, Avaquinha Life? Tu vai, não vai, não vai. Vocês vão ficar aqui tristes. Quando eu tava triste, tava vindo coisa boa. Ó, uma escrivania Drexel. Não sei onde eu vou jogar essa escrivania, só sou na cabeça de um macho escroto. Ó, vai travar de novo. Quer ver? 3, 2, 1 e... Travou. É, não travou não. Travou. Aí, travou sim. Por favor, eu só queria uma asa, Avaquinha Life. Por favor. Por favor. Ó, mas eu também tô mal acostumado, né? Até parece que eu ia ganhar duas asas em um dia. Nossa, mas travou legal agora que não tá indo mais nada. Alguns momentos depois, sim. Ó, Avaquinha já tá me dando até soninho aqui. Eu vou dormir, Avaquinha Life. Agora foi, ó. Vem, asa, asa. Ó, sim, Avaquinhas. Mas eu quero asa. Cadê a minha asa? Avaquinha. Aqui, Avaquinha. Avaquinha. Avaquinha é o corpo. Eu sou rica! Ai, cara. Gente, eu vou rodar sem emoção nenhuma mais. Eu já tô triste. Olha lá, capacete motosquista pra Ubi. Pra que eu vou usar um capacete horrível desse, cara? Gente, eu só queria, eu só queria uma... Eu só queria uma... Eu quero, eu só queria uma... Ó! Ai, eu acho que é uma roupa de casal, ó. É tipo assim, sim, eu aceito. Aí da menina, sei lá, seria casa comigo? Não sei. Ai, eu amo roupa de casal. Meu seu namorado só pra usar roupa de casal. Ai, gente, ninguém quer namorar comigo aí, não. Olha! Vestido ouro. Ó! Gente, já, já vou dar uma olhada naquele vestido que é babadeiro. E nós temos só mais 100 avacões que eu disse que ia usar só 2 mil. Então as últimas duas são dadas. Bora ver o que é que vai vir. É. E a última, não. A última rodada tem que ser especial. Pô, avacão life. Ô, dá uma... Não. É, o macaco é... Mas vamos dar uma olhada naquele vestido que eu ganhei ali, ó. Ah, vamos ver esse macacão também. Tipo assim, é simples. É, um macacão assim de chefe. É só chefe. Mas eu fiquei interessado nesse vestido de ouro da... Olha! Gente, é 2 mil avacões. E tá indisponível. É pra poucas, hein? Mas, gente, eu tô vendo aqui que eu já gastei. Eu falei que ia gastar só 2 mil avacões. Então eu vou parar. Não vou gastar mais dinheiro. Porém, até que foi legal essa experiência aqui de tá abrindo caixa misteriosa. Porque eu ganhei uma asa de presente. Eu nunca esperei isso. Mas, se vocês quiserem que eu abra de novo, faça de novo esse vídeo abrindo caixa misteriosa pra vocês. Não esqueça de comentar aqui que eu vou tá dando uma olhada em todos os comentários. Não se esqueça também, deixa o gostei aí embaixo pra tá me incentivando. Bora bater 5 mil likes pra trazer mais vídeos de Avaquilife. Se inscreva no meu canal pra tá recebendo mais vídeos. E não se esqueça também de ir lá na minha última postagem no Instagram. Meu Instagram vai tá aparecendo aqui. Eu tô na descrição do vídeo também. Vá lá e comenta na minha última foto ou sei lá no vídeo o seu código de amizade. Que eu vou estar te adicionando aqui no Avaquilife, fechou? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Deixa seu like, kikiki, compartilhe, li, 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 pra ajudar o Batata ficar famosinho.